Tá gostoso! Tem mais sucesso, onde não malandro Esse povo tá cantando em coração Eu não sei o que faço, que querem meus braços Mas ela não quer, como é que é? Vivo Mais uma vez Eu não sei o que faço, eu te quero em meus braços Mas ela não quer Vivo Só pensando nela Jorando por ela Ele na mulher Eu te temer, meu amor Você me machucou Eu não posso mais ficar Sem sentir teu calor E sem gratidão O que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez Eu te temer, meu amor Você me machucou Não posso mais ficar Sem sentir teu calor E sem gratidão E sem gratidão O que você me fez Mas se for por amor, sofro outra vez Eu te temer, meu amor Eu te temer, meu amor Você me machucou Eu te temer, meu amor Eu te temer, meu amor Eu te temer, meu amor Eu te temer, meu amor